Boas pessoal, meu nome é Neko Rat, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing no canal. Hoje temos para vós o unboxing do Razer Raiju, um dos primeiros comandos profissionais para a Playstation 4. Eu andei há algum tempo indeciso em comprar o da Razer ou da Nanko, mas depois de andar a analisar as características e ler, acho que a maior diferença entre os dois é a questão de uma pessoa estar habituada a comandos da Playstation ou a comandos da Xbox. Porque a maior diferença é mesmo na colocação do analógico esquerdo. O da Razer é uma réplica, quase exata por assim dizer, do comando da Playstation 4. O da Nanko, o analógico esquerdo, encontra-se na parte de cima, ou seja, é um comando com design um bocado mais já a Xbox. Por isso, penso que vai por uma questão de gostos. Eu nunca gostei muito dessa colocação do analógico no comando da Xbox. Além disso, não estou muito habituado a comandos da Xbox. Por isso, optei pelo comando da Razer. Para aqueles que não sabem, isto é um comando licenciado para eSports. Como tal, ser um comando profissional. E vamos passar ao que interessa. Logo aqui eu abrir, temos... Congratulations, there is no turning back. Ok, so I'm fucked now. What's shit? Mas pronto, isto é uma espécie... Uma espécie de carta, assinada pelo CEO e Creative Director da Razer. About the... Yeah, I'm not going to learn this. E bem logo aqui de cima, aquilo que eu penso que será o comando. Pelo menos, uma área de caídos, como podem ver. Boa para o transporte, lá está. Para quem pratica eSports, para aquelas pessoas que costumam ir a LAN parties ou coisas do género. Uma boa mala de transporte. O comando deve ir cá dentro, digo eu. Exatamente, mas antes de ser o comando. Vamos ver o que mais é que temos aqui dentro da caixa. Isto é muito importante. Temos uma espécie de uma esponja. Mas, temos aqui, que deve ser o manual de instruções. Da RAGE. Exatamente. Um pequeno manual. Explica como remover os cabos, configurações, vibrações. E como eu não poderia deixar de ser, eu já estou com a LANs da Razer, que vem com todos os seus produtos. Ou seja, tu também podes ir para aqui. E... E aqui dentro, suponho que seja, exatamente. Um cabo USB microSD, com umas tampas, como podem ver. O cabo tem revestimento a cordão, que eu especialmente gosto bastante. Lembre-me agora, por acaso, nunca me tinha questionado sobre o assunto. Será que aqui diga em algum lado? Assim, muito rápido. Ou... Muito lento. Ok. Tenho um cabo. Não sei de tamanho. Aparentemente grande. Será aqui? E é. Ok. Presumo que seja um cabo de 3 metros. Nunca mais acaba. Mas... Pronto. Pondo o cabo de parte, vamos ao que realmente interessa, que é o comando. E aqui está ele. Para quem não conhece. E... Devo já dizer, primeiro o contacto com ele. O comando que se adapta bem à mão. Tem um bom grip. Como podem ver, o design é relativamente parecido. Ao da Playstation 4. Os analógicos trazem um grip. Pode ser removido. E... Devo dizer que mesmo sem o grip. É bastante confortável. Diferente ao da Playstation 4. Botões normais. Temos o analógico. O analógico não. O Deepada. Que é um bocado duro. Nota-se... Nota-se são 4 botões independentes. E não aquele botão único. Da Playstation 4. Em relação aos botões... Normais. Não sei se nota no... Na gravação. Mas fazem um clique. Ao pressionar dá a impressão de serem botões mecânicos. Como... Não teclado. Teclado mecânico. Na parte de cima. Temos os... O R e o L. Os triggers. E ainda temos aqui mais estes dois botões. Que são dois botões completamente programáveis. Para aquilo que... Der mais jeito. Ou... Se não quiserem usar não precisam de ser programáveis. Os triggers. Como podem ver. É um trigger comprido. Tanto um como o outro. A Playstation 4. Mas... Estão aqui estes dois botões. Em que se eu os ligar. O trigger. Encurta. Ou seja. Tornando-se muito prático para jogos de shooter. A pessoa vai jogar jogos de corrida de carros. Unlock. E tem outra vez aquela distância normal do trigger. Para acelerar e travar. Bem disso. Mais dois botões aqui em baixo. Funcionam quase como um trigger. Por acaso. É muito fácil acesso. Estes dois botões. E que... Aqui dentro da caixa da comanda. Bem machada. Que serve para remover estes botões. Eu ainda não sei bem como. Por isso não vou fazer. Não me apetece partir já o comando. Antes de começar. Mas pronto. A primeira impressão. Ah sim. Estava a me esquecer. Porque eram os controles aqui em baixo. Para ligar o micro. Os fontes. Uns detalhes interessantes. Para quando alguém estiver a jogar. Tem aqui um. Que se não me engano. É para mudar os perfis. Aqui estou. É um comando profissional. Dá para programar. Estes quatro botões extras tem. Acho que dá para alterar o layout. Por assim dizer. Todo o comando. Tem aqui uns leds. E os indicadores do perfil. E os dois botões aqui em baixo. Os dois primeiros botões. São precisamente para isso. Para alterar o perfil. Em primeira análise. Parece ser um bom comando. Tem um bom grip. Adapta-se bem à mão. E muito. Mas muito sinceramente. Estou ansioso para experimentar isto. Na Playstation 4. Por isso. Vou dar por terminado aqui o unboxing. Até porque. Não há mais nada para mostrar. Neste. Mas. Não sei. Se calhar ainda vou fazer um vídeo. Não para já. Mas se calhar mais tarde. A utilizar o comando. Não sei se. Alguém terá interesse em ver isso. Mas. Se alguém está na dúvida. De comprar um helm. Devido à maneira. Como o comando se adapta. Às mãos. Digo desde já que. É um comando. Parece. Foi mesmo perfeito a produzir. Ele encaixa perfeitamente na mão. Tem um bom grip. E eu não sou uma pessoa. Que tenha as mãos muito grandes. E mesmo assim. Perfeito. Um encaixe muito bom. Ainda nunca joguei com ele. E já gostou mais dele. Do que do comando da Playstation 4. E sinceramente. Eu adoro. O DualShock 4. Mas pronto. Esta é a minha opinião. Está aqui o Razer. Se alguém tiver alguma questão. Alguma dúvida. Ponha nos comentários do vídeo. Não tenham problemas. Eu estou aqui precisamente. Para isso. E. Para já é isto. Vou dar por terminado. Este unboxing. Tenho outro unboxing. Para fazer. Alguns. Já não sei onde é que puja outra case. Que não vou dizer o que é que vai ser. Porque como vocês sabem. Eu neste momento. Estou a fazer apenas um vídeo por semana. Por isso. O outro unboxing. Irá sair na próxima semana. Em princípio. Não sei se vou meter um vídeo. De Resident Evil. Pelo meu ou não. Mas. Qualquer das maneiras. Yeah. Para já é isto. Como sempre. Espero que tenham gostado do vídeo. E vejo-vos. No próximo. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.